Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Plantão Unesp COVID-19, hoje conversando com os diretores da Universidade do Campus de Botucatu. Aqui com a gente o professor Celso Rodrigues, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, a professora Maria Cristina Lima, a Kika, diretora da Faculdade de Medicina, o professor Carlos Frederico Vilkin, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp e o professor César Martins, do Instituto de Biociências da Unesp. Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Plantão Unesp COVID. Olá, Maíra, é um prazer estar aqui e tentar trazer algumas dúvidas, alguns esclarecimentos, um bate-papo com todos aqueles que assistem a TV Unesp. É um grande prazer estar aqui. Olá, Maíra, olá, amigos, como o Celso falou, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contar como tem sido o nosso trabalho aqui em Botucatu para todos vocês. Olá, colegas, olá, Maíra. Para nós é uma grande satisfação estarmos juntos aqui com vocês e com a TV Unesp para a gente discutir e falar um pouco do nosso dia a dia aqui com relação a toda a questão da quarentena, do COVID e das atuações em conjunto das quatro unidades. Olá, Maíra, olá, colegas da Unesp e toda a comunidade do estado de São Paulo. Vai ser um grande prazer bater, fazer esse bate-papo com os colegas de Botucatu e expor um pouco das problemáticas, dos erros e acertos que nós temos vivido recentemente com o enfrentamento dessa pandemia. Professores, vocês fazem parte, né, do grupo de diretores da universidade que comandam as nossas unidades universitárias e Botucatu, ela tem um destaque específico porque são quatro unidades no mesmo espaço, né, numa mesma cidade. O professor Carlos Wilkin, ele é atualmente o presidente do grupo administrativo do campus, então começando por ele, como que as quatro unidades, mais o Hospital das Clínicas que não pode ser esquecido, ainda mais nesse cenário da pandemia, tem atuado em conjunto, propondo ações integradoras para esse enfrentamento e para as demais atividades administrativas para que a universidade não pare. Bom, como é que tem essa característica aqui do campus de Botucatu, fora de ser um campus complexo, né, porque na verdade nós temos as quatro unidades, o Hospital das Clínicas e mais três unidades complementares, né, que é o Ceratio, o Cevap e o Ebitec, então é um complexo grande, mas a principal, acho que um ponto aqui para a gente chamar a atenção, que é um campus aonde nós temos aí forte, não só a área biológica como um todo, mas a área de saúde, justamente com a Faculdade de Medicina, né, e o Hospital das Clínicas. Então, logo que, né, começamos aí ter, infelizmente, a confirmação dos primeiros casos no Brasil, no estado de São Paulo, principalmente, e que houve toda essa mobilização, então esse é um campus que acabou sendo bastante acionado, né, muitos colegas aqui participaram, inclusive, do comitê Covid, ainda participam, né, comitê Covid-19, tanto local quanto o central, aí na reitoria, tá, e aí acaba tendo um foco aqui, porque, né, em termos, assim, do que está sendo feito ou não, e principalmente da questão dos protocolos, né, então, pelo menos aqui, as atuais gestões que nós temos das quatro unidades, principalmente, junto com a superintendência, sempre trabalhamos muito bem, isso nós partiu do próprio GAC, né, uma decisão dos quatro diretores aqui, em conversar diretamente com a Prefeitura, logicamente, também com a HC, né, para justamente levar as preocupações, né, o que nós vamos fazer, porque é um campus que nós temos aqui, se a gente considerar fora os docentes e servidores de cada unidade, mas, para a cidade, né, são em torno, passa um pouco de cinco mil estudantes, tanto de graduação, quanto de pós-graduação, e aí era toda uma questão, porque eles, a maioria vem da grande São Paulo, ou de outros pontos, aqui do interior de São Paulo, de outros estados, então, e aí, houve uma receptividade, né, a Prefeitura nos procurou, porque também ela estava preocupada, e ela quis aproveitar, fazer, de fato, confirmar a parceria que tem da Unesp, junto com a Prefeitura, para ajudar em toda essa orientação, e precisou ter mobilização de todas as unidades, né, então, a União, de fato, faz a força nesse momento, e é o que nós precisamos, não só no Estado de São Paulo, mas, principalmente, no Brasil. Professor Akika, o professor Bilkin pontuou essa atuação na área de saúde, enquanto diretora da Faculdade de Medicina, né, quais ações vocês têm implantado? A gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos, ouvir diferentes professores da Faculdade de Medicina, assim como também de outras as unidades, devido à expertise científica nessa área, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco, né, como essas ações integradas vêm agregando a esse trabalho, né, na frente da atenção à saúde, também à saúde, né, ao cuidado com a saúde, né, esse intercâmbio com o Hospital das Clínicas. Então, esse trabalho todo, ele só foi possível por conta, né, só está sendo possível por conta de uma cultura que já existe entre as quatro unidades, o Hospital das Clínicas e a Prefeitura, de construção coletiva mesmo, né, então, para dar um exemplo, né, o laboratório de Biologia Molecular, que pertence ao Hospital das Clínicas, nele acontece um dos cursos de pós-graduação, ele é ligado a um dos cursos de pós-graduação nosso. A docente que padronizou a técnica, ela é uma docente, na verdade, da Faculdade de Ciências Agronômicas, mas que desenvolve projetos de pesquisa dentro do Laboratório de Biologia Molecular e de um programa de pós da medicina. Conta com o apoio dos docentes, tanto da FMVZ, quanto do Instituto de Biociências. Então, eu entendo que a nossa expertise, ela fica potencializada por causa dessa cultura de trabalho conjunto. A gente também está tendo o fruto do trabalho de gestores que nos antecederam em muitos anos, né, então, foi na gestão passada, por exemplo, que o Hospital das Clínicas passou a integrar, né, as reuniões do grupo administrativo do campus. Então, o fato de estarmos juntos mensalmente, pensando as questões do campus, foi criando uma liga, né, e como eu disse, a história, né, que nos antecedeu, que permitiu com que a gente se juntasse, né, agora, nessa questão da pandemia e pudesse potencializar, pudesse unir as ações, né. Isso que eu diria em linhas gerais. Professor César, o Instituto de Biociências foi citado, né, como exemplo de alguns laboratórios, dessa ação integrada, né, como do ponto de vista do Instituto de Biociências, esse trabalho tem agregado, né, a imagem, a visibilidade e também a atuação social das diferentes unidades em Botucatu. Bom, como já pontuado pelos colegas, acho que esse momento, ele só não tem sido pior e talvez nós estamos conseguindo enfrentá-lo de uma maneira relativamente com bastante sucesso, principalmente em decorrência dessa boa interação, né, das quatro unidades com o HC e também com outras estruturas da Unesco aqui existentes localmente. Eu confesso que eu fiquei bastante impressionado com a habilidade com que a universidade conseguiu responder rapidamente, né, a essa pandemia que surgiu, responder em relação às dinâmicas de pesquisa dura, de laboratório que foram direcionadas para a COVID, em relação ao atendimento, inclusive em relação às nossas atividades de ensino também, que estamos ainda, eu acho que, evoluindo, né, nós estamos em plena discussão de como enfrentarmos a questão do ensino, acho que isso talvez seja o nosso maior gargalo, mas nós estamos evoluindo muito. Eu acho que as parcerias estão aí bem estabelecidas. O Instituto de Biociências, naturalmente, pela linha de ação, tem um envolvimento muito grande com a Faculdade de Medicina em relação ao ensino, em relação às atividades de pesquisa, mas as cooperações são bastante amplas e elas têm se externado, né, indo desde aspectos fundamentais de pesquisa, de laboratório, a aspectos de impacto social com demandas amplas e nós podemos falar um pouquinho melhor disso depois. Professor Celso, do ponto de vista agora, né, da Faculdade de Medicina, Veterinária e Zootecnia, porque num primeiro momento que as pessoas podem imaginar, como que uma faculdade que cuida de animais pode agregar, nesse momento, a expertise do campus ao enfrentamento de uma doença, né, do ponto de vista da saúde coletiva? É, Maíra, a gente, nós aqui pensamos o seguinte, somos todos Unesp, somos todos Botucatu, tá? Esse, esse é o pensamento que permeia as ações dos quatro diretores e que vem permeando já há algum tempo as ações do campus de Botucatu. Então, nós procuramos trabalhar de maneira coesa, de maneira integrada, nós temos grandes unidades, um grande campus, na verdade, temos dois campos, tá? Que dispendem da nossa parte uma atenção e despesas financeiras muito grandes. Mas, nesse momento, é necessário que unamos nossas forças, que busquemos as nossas expertise. E é justamente esse ponto que o César mencionou. A universidade, eu vou falar pelo campus de Botucatu, né, em particular a FMBZ, ela respondeu de uma forma muito rápida a tudo isso que nós estamos vivendo. Então, vou só fazer um parênteses aqui, né, o senhor Wilken, como presidente do GAC, do Grupo Administrativo do Campus, antes mesmo que houvesse o comitê COVID-UNESP, nós já, há 15 dias antes, tivemos uma reunião do Grupo Administrativo do Campus de Botucatu para tratar desse assunto, e já instalamos, já buscamos algumas medidas e já antevemos alguns dos fatos que, posteriormente, vieram a acontecer, como suspensão das aulas e assim por diante. Então, estas ações coordenadas, né, e de maneira adequada, entre os diretores, elas só facilita, né, a gente não pode pensar que a união nos torna mais forte, ainda mais nesse momento de fragilidade que nós vivemos, fragilidade de todos os aspectos, né, fragilidade financeira, fragilidade psicológica, né, então, se nós nos unirmos, eu não diria que vai ficar mais fácil, eu diria que vai ficar menos difícil. E a FMVZ não é uma exceção a isso. A FMVZ tem trabalhado em conjunto com o HC, em conjunto com a Faculdade de Medicina, nós mobilizamos os nossos residentes para colaborar, não só com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Saúde, mas também com o HC e qualquer outra unidade que for necessária. Então, desde o princípio, as unidades e o HC fizeram, eu diria, que um pacto, né, não foi um pacto de sangue, mas foi um pacto de honra, um pacto de vamos ajudar, vamos nos ajudar. Nós nos ajudando, todos ganham, a população ganha, nossos alunos ganham, a universidade ganha, a sociedade ganha, e é isso que a Unesp, em particular, as unidades do campus de Bucatú, mais o HC, o HC é a Unesp, nós temos que ter em mente isso daí, o HC é a Unesp, ele está aqui dentro, ele faz parte de nós, ele está integrado conosco, tá, e nós estamos juntos, estamos juntos, para aquilo que deve é. Professores, a partir, então, dessas ações integradas, né, já em andamento, como vocês pontuaram, em gestões anteriores e que rapidamente respondeu à demanda vinda da pandemia da Covid-19, foram citados os laboratórios, as pesquisas, as expertise das diferentes unidades, mas eu gostaria que vocês comentassem, né, articuladamente, como vocês são e já trabalham, deste modo, né, quais pesquisas em andamento que nós podemos destacar diante dessa atuação interdisciplinar das diferentes unidades. Professor César, você começa, por favor? Sim, bom, Maíra, na realidade, são muitas ações, só para você ter ideia, esses dias, por questões de encaminhamento de projetos de pesquisa, eu fiz um levantamento, uma chamada no Instituto, e nós, rapidamente, eu recebi no gabinete do diretor, dez projetos de pesquisa com Covid-19. Olha só que interessante, no dia 17 de março, quando nós efetivamente entramos nesse período de quarentena, se eu perguntasse no IB, alguém trabalha com Covid-19, provavelmente, ninguém nem sabia direito o que era isso. Em março, já sabiam, porque a pandemia já estava, as informações já estavam chegando aqui. Então, é interessante isso, que, num tempo recorde, laboratórios, né, nesse caso, eu estou mencionando o Instituto de Biociência, mas isso ocorreu na Unesp, de uma forma geral, laboratórios se mobilizaram, né, direcionaram seus esforços para uma ação mais efetiva de pesquisa, em relação à pesquisa, por exemplo, do entendimento do Covid, da doença, e também pesquisas voltadas para diagnóstico, e aí nós temos, principalmente, pesquisas em colaboração com a Faculdade de Medicina, com o envolvimento também das outras, da FCA e da FMVZ. Um aspecto que eu gostaria, como eu coloquei, olha só, então, em meados de março, esses nossos laboratórios não trabalhavam com Covid ainda, e nós já temos, cerca de 60 dias depois, já há duas, três semanas atrás, artigos sendo aceitos nessa temática. Olha só que interessante. Então, isso vem de encontro que eu falei inicialmente, foi uma resposta imediata, e nós mesmos ficamos surpresos, que nós não imaginávamos que tínhamos esse potencial. E não foi o artigo do laboratório do IB, foi o artigo do laboratório do IB, em cooperação com a Medicina, com a FCA, com o campus de Presidente Prudente, com outros campos, com outras unidades da Unesp, e com colegas do exterior. Então, isso é bastante interessante. Eu acho que destacou na Unesp um potencial de uma possibilidade fantástica, né, de trabalho em rede, de articulação, e com desdobramentos aí bastante profundos, são alunos envolvidos, de graduação de pós, são trabalhos acadêmicos sendo desenvolvidos, pessoas sendo formadas, e um desdobramento, inclusive, voltado para a questão da assistência na saúde. Então, acho que esse é um aspecto bastante importante. Um ponto importante que a gente precisava ressaltar aqui, mostrando até um exemplo prático dessa visão, tanto de planejamento quanto de união, principalmente, foi porque logo começou justamente esse temor, as informações que vinham lá de fora, e quando chegou aqui no estado de São Paulo, isso pegou todo mundo, quer queira, quer não, desprevenido, porque assusta, ainda nos assusta, assustava naquela época, e aí nós tínhamos problemas, inclusive, assim, precisamos gerenciar, né, principalmente o HC, a medicina, precisava de, às vezes, materiais, luvas, máscaras, houve apoio de todas as unidades, aquelas que tinham, né, que não estavam utilizando, que a gente começou a entrar na quarentena, na suspensão das atividades presenciais, isso foi direcionado para ajudar. A questão do laboratório do Hemocentro do HC, foi ali que é a central, né, das análises, principalmente, aqui no município de Botucatu. que houve todo o empenho, lógico, principalmente, aí, dos colegas aí da medicina, do próprio HC, né, para que, junto lá no Instituto Adolfo Lutz, a gente conseguisse, com sucesso, ser autorizado oficialmente, como um dos centros de referência, de análise, tá, a atuação, né, dos docentes, então, dessa, da professora Regiane aqui, que é docente nosso, que vem trabalhando junto com os colegas lá, para conseguir elaborar um novo protocolo, precisarmos de equipamento do RT-PCR, que agora ficou uma coisa até meio comum, popular, né, o pessoal está começando a falar isso, que é o PCR em tempo real. Nós tínhamos vários aqui, né, foi alocado das, praticamente, de todas as quatro faculdades aqui, né, feito o empréstimo, de modo muito rápido, né, quase que na confiança, todo mundo assinou, tem uma parte burocrática com relação a isso, mas todos nós estávamos imbuídos, né, com relação a agilizar para que fosse feita a estrutura, né, a própria, depois a Kika vai comentar, né, os investimentos que a própria medicina direcionou para que a gente conseguisse ter uma testagem grande aqui em Botucatu, né, tanto que, assim, a realidade hoje aqui é que nós temos uma taxa, né, de ocupação de UTIs, pelo menos, pode ser que alterou aí, mas tem sido uma das mais baixas, né, já foi acima de 70%, estava em 25%, eu não sei o dado de ontem para hoje, né, e que faz com que comece a ter flexibilização, apesar de todos os prós e contras com relação a isso, mas é um cenário, dentro do Estado de São Paulo, é um cenário diferenciado, né, onde nós temos, não é, particularmente não é só Botucatu, onde nós temos campos da Unesp, independente, tem, né, os campos onde tem áreas de exatas, de engenharias, todo mundo, né, a parte de química, todo mundo tem esse, né, se impuiu com relação a entrar, né, se engajou no sentido de ajudar da maneira que fosse possível, desenvolvendo projetos de novas máscaras ou protetores, né, fazendo álcool gel, então, isso foi um exemplo na Unesp, até para demonstrar que a universidade pública, né, gratuita, apesar de ter os investimentos, e hoje ter uma linha, uma corrente, né, de, infelizmente, até de alguns governantes, né, contra isso, esse momento, acho que ficou claro, principalmente para o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo tem sido, quer queira, quer não, agora é dos outros Estados, modelo, né, em termos do engajamento da parte da ciência, que vem, principalmente, das universidades, dos pesquisas, né, para a gente tentar minimizar esse problema e passar a pandemia numa melhor situação. Eu gostaria de acrescentar, né, como viu quem citou, tem uma história que é meio comum entre os profissionais de saúde mental, que, assim, um monte de gente não é um grupo, né, passa a ser um grupo a hora que se envolve numa atividade comum. E até tem a história que um acidente de avião, quer dizer, um avião cai no meio do nada, os passageiros não se conheciam, e a partir daí eles se agregam para sobreviver. Então, eu entendo que nós aqui já tínhamos um espírito de grupo, né, de defesa da universidade pública, defesa do SUS, defesa da pesquisa, da ciência, da valorização da graduação, da extensão, então, isso já era um componente que unia o grupo. E aí, na medida em que a gente vai para o enfrentamento dessa epidemia, a gente tem um inimigo maior, que aí é o nosso, não é o análogo com o nosso, infelizmente, análogo com o nosso acidente de avião, porque realmente tem morrido muita gente, e aí a gente começou a receber telefonema de docente do IB, falando assim, escuta, eu tenho luva, onde eu levo? E a mesma coisa da FMVZ, a mesma coisa da FCA, né, e o hospital, ele sofreu uma grande reestruturação, né, para poder atender aos leitos COVID, né, tanto abrir leitos específicos na UTI, quanto dentro do hospital. E tem, tem uma coisa que eu acho que é muito bonita, né, que a nossa UTI, ela está com uma baixa internação, né, e o que que acontece, o que que está acontecendo no município de Botucatu? A pessoa que tem sintomas gripais, ela faz a coleta nos postos da prefeitura, e ela é acompanhada, ela é atendida antes de ficar grave. Então, a gente tem trabalhado com, felizmente, graças ao trabalho de todas as pessoas, né, com uma ocupação muito tranquila em relação ao UTI. E tudo isso é trabalho de todos esses atores sociais, e assim, não dá para a gente não mencionar que a gente teve uma professora já falecida, professora Cecília Magaldi, que foi professora da saúde coletiva, que foi quem, uma das primeiras pessoas a construir, a mapear como deveriam ser na época os postos de saúde no município. Então, estou contando toda essa história é comprida para dizer que eu tenho plena convicção que nos, nas cidades onde tem unidade da Unesp, e onde a Unesp conseguiu se aproximar do poder público, porque nem sempre, né, esse diálogo, ele é tranquilo, ele é uma construção, a evolução da pandemia vai ser diferente. Eu tenho plena convicção disso, né, e é o papel, né, nosso, da Universidade Pública, o papel do SUS, né, então isso, isso deixa a gente muito triste com a pandemia, obviamente, mas aliviados de que a gente está conseguindo minimizar, né, o problema e as consequências, né. Eu acredito, né, que se nós formos analisar há alguns meses, nós vivíamos uma campanha, inclusive com a CPI nas universidades públicas, né, uma campanha de desqualificação das universidades paulistas, há bem pouco tempo, nós estamos falando aí de alguns meses, talvez nem um ano, tá, e a mídia, né, toda envolvida nesse processo de desqualificação das universidades públicas, e o que nós vemos atualmente é que nunca se falou tanto em universidade e tanto em ciência como nós estamos vendo, tá, nunca, tá, mas a TV Unesp é testemunha que se pratica ciência nesse campus há muito tempo, tudo aquilo que ela já mostrou por todos os seus documentários, todas as suas reportagens, mostrando que o campus de Botucatu, as unidades de Botucatu, elas vão muito além, né, do Covid-19, já vêm de muito além do Covid-19, elas vêm até antes mesmo da própria Unesp, né, então, o que, o que acontece e o que se vê hoje em Botucatu, não é fruto exclusivamente deste momento, sem dúvida alguma, esse momento agregador, esse momento de coesão, de integração, de comprometimento que nós temos, ele é fundamental, tá, mas isso também é fruto do passado, isso está na essência desse campus, tá, a essência desde quando nós tínhamos aqui uma única unidade, né, que era FCMBD, tá, mas era uma única, uma única unidade, e é essa coesão, esse espírito que permeia, né, essa, essa união e essa rápida resposta que nós vemos hoje. Então, é fundamental que as pessoas entendam que para nós vencermos dificuldades como essa, sem ciência, não é possível. O César elencou aí alguns trabalhos, esse rápido movimento e tudo mais, né, mas, esse rápido movimento, ele leva em consideração equipamentos que foram adquiridos com pesquisas e conhecimento que foi adquirido ao longo de anos, né, para termos condições de responder rapidamente, é preciso preparar, é preciso aprimorar, capacitar, temos investimentos em equipamentos, em infraestrutura e mais do que ninguém, em material humano, certo? Então, essa é a questão fundamental e é isso que possibilita essa rápida resposta que aconteceu e que acontece em vários campos da Unesp, em várias universidades pelo país inteiro, tá? Então, acredito que esse é o ponto fundamental, não dá para estalar os dedos e acreditar que nós vamos fazer ciência do dia para a noite, não é, não se pode fazer isso, é, e Butcatum mais de uma vez prova isso, tá? O campus aqui nasceu em 1963, tá? Então, é isso, o que nós estamos vendo hoje, a rápida resposta é fruto de tudo isso que aconteceu ao longo desse período. Professores, a partir dessa, né, fala histórica, né, do que as unidades em Botucatu têm para oferecer, para a gente materializar para a comunidade, né, tanto interna quanto externa, que tem acompanhado o trabalho, majoritariamente em Botucatu, já que as faculdades têm uma inserção muito grande junto ao município, né, em que medida o funcionamento, né, desses laboratórios, desses institutos de pesquisa, do próprio hospital, é, foi bem articulado entre vocês em meio a um momento que a orientação é de distanciamento social, é de teletrabalho, e vocês precisaram estar na linha de frente, estar ativamente dentro do campus, e também em outros espaços da sociedade para que esse, essa pesquisa chegue de fato onde ela tem que chegar, onde a atuação em prol da saúde chegue de fato a sociedade em si, né, como que se deu essa articulação para que esses laboratórios, os hospitais, eles continuassem efetivamente atendendo e contribuindo para a sociedade. dados. A gente já tem uma história de parcerias, parcerias público-privadas e parcerias público-público também, né, então, para dar um exemplo, né, aqui na, no campus, né, tanto, com contribuição da faculdade de medicina, quanto com contribuição do hospital das clínicas, já acontece a formação de tecnólogos em radiologia da FATEC que existe no município, né, e, então, e essa é uma parceria público-público. Também a gente, por conta da expertise, por conta do trabalho em rede dentro da própria Unesp, né, foi assinado um convênio entre a Unesp e a Embraer, onde o disparador dele foi lá em Araquara, né, e aí, o professor Paulo, já aposentado da Unesp, mas muito ativo, né, entrou em contato com o laboratório aqui, entrou em contato com o professor João Pessoa, com a professora Paula Rarau, lá em Rio Preto, e aí, articulou essa possibilidade desse convênio público-privado que está, em última análise, está possibilitando que sejam fornecidos mais testes para identificação diagnóstico do vírus, né, essa, como eu mencionei, quer dizer, essa cultura do trabalho em rede, ela, já é um, já é meio caminho andado, né, quer dizer, isso já é um, isso já é dado, né, aí, que tenha uma parceria, que tenha um namoro, isso já existe, aí, como é que nós vamos acertar aí para que esse namoro siga adiante, vá para noivado, para casamento, enfim, né, como é que, como é que fica essa, essa, é tratar de como fica essa relação depois, né, então, eu destacaria essas parcerias, inclusive, não só, como a gente falou, né, no atendimento à emergência, à COVID, mas anterior mesmo, né, eu acho que o, o Celso, né, que já foi presidente do GAC, né, o Vilken, que é presidente agora, estabeleceram uma série de parcerias dentro do município que também ajudam na administração do campus, né. É, logo quando começou esse problema, né, então, nós entramos em contato, a prefeitura também veio de encontro junto com o Nesp, porque, esse é o, justamente, é um problema sério, porque, pode, pode ser visto de duas maneiras, uma questão, a gente viu isso, talvez, em outros municípios, outros estados, inclusive, não, infelizmente, no próprio governo federal, da questão da minimização do problema que é o coronavírus, o COVID, né, e o outro problema é você supervalorizar isso, né, se preocupar muito no risco de poder entrar em pânico, né, então, o prefeito, né, o Mário Pardim, veio nos procurar, né, para a gente trabalhar em conjunto, tem a secretaria, tem a vigilância epidemiológica, mas ele precisava do apoio, né, da parte científica, e que isso foi aceito, né, praticamente de pronto, de todas as unidades aqui, né, então, com isso, né, garantiu com que muitas das decisões, inclusive, na hora de fazer o distanciamento, o isolamento mesmo, um período mais crítico, né, ele sempre nos ouvia, nos perguntava, né, passava, lógico, as preocupações, que é o dilema hoje que nós passamos, quer queira que não é no país inteiro, entre o impacto econômico disso, que para nós, quer queira que não, nós, como o Nesp, as outras universidades, estamos já sentindo, vamos sentir isso, infelizmente, daqui para frente, em função da queda, da arrecadação, mas tem toda a questão da própria segurança, dentro de termos de saúde e da população, né, que é um dilema, e assim, isso não foi resolvido em nenhum lugar do mundo, porque a pandemia veio com força total em muitos países, alguns já passaram, principalmente no caso da Europa, não está controlado, reduziu muito, estão voltando a atividade, e nós estamos hoje nessa, entre a cruz e a espada, mas na hora que, digamos assim, as ciências, as instituições que representam o lado científico, onde estão as universidades, né, junto com o poder público, trabalhando junto, a gente consegue, não digo tranquilizar, mas o ponto, o segredo de tudo isso, envolve primeiro, o planejamento, saber, pelo menos assim, mostrar, não só para os dirigentes, para os governantes, para nós mesmo, como administradores dentro da universidade, quais são os possíveis cenários, desde o pior até o melhor, para que isso seja preparado, então, aquilo que a Kika comentou, então, nós estamos em uma situação tranquila no município de Botucatu, com relação ao vírus? Não, ele continua, mas acontece assim, com esse investimento, as parcerias que a prefeitura buscou, então, entre a prefeitura, o Nesp, a Embraer, a própria Caio, que é uma empresa aqui da cidade, que também foi, teve essa movimentação, porque também, a prefeitura, sozinha com os recursos que tem caindo, também não conseguia, então, conseguiu sensibilizar empresários para isso, apesar de toda a dificuldade, então, na hora que isso é planejado, é trabalhado em conjunto, a gente consegue ter um resultado desse, testagem, fazer o diagnóstico, precoce, que é fundamental, nesse caso, para que demonstre uma certa, não digo tranquilidade, mas, quando a população percebe que existe uma coordenação unificada, ela se sente mais segura, ela sabe do problema, mas ela sabe que vai conseguir passar pela tempestade, com o mínimo de, digamos assim, de casualidade que a gente possa ter aqui, mas agora, infelizmente, eu particularmente, mas todos os colegas aqui, a gente é crítico, porque nós passamos hoje, infelizmente, uma situação política no Brasil que tem outros interesses, e que passa à margem do que a população está sofrendo, então, quem, nas outras que a gente vê todo dia nos noticiários, quer queira na mídia ou não, porque, infelizmente, os outros cidadãos aqui do norte, do nordeste, mesmo dentro de algumas cidades no estado de São Paulo, as filas, gente chorando, não conseguindo internar, UTIs lotadas, isso demonstra uma falta de coordenação, porque a população não sabe para onde vai, vou trabalhar, fico em casa, quem está falando a verdade, na hora que a gente chega num ponto onde, inclusive, a principal ponto nevrálgico disso é transparência nas informações, na hora que a gente perde isso, nós perdemos o norte totalmente, nós não sabemos para onde vamos, não sabemos, pode ser que amanhã está todo mundo curado, e pode ser que nós tenhamos 40 mil mortes num dia, chega a ter esses extremos, então, mas agora, na hora que a gente trabalha em conjunto, temos governantes que, percebem, vêm trabalhar, colocam claramente na mesa a preocupação deles, a pressão que eles sofrem, do ponto de vista da indústria, do comércio, mas que ele encontra um respaldo, pelo menos assim, não, se a ciência fala que é aqui, é aqui e vamos para lá, aí o que acontece, a gente começa a reduzir, na hora que a gente tem vários casos, mas UTIs que ainda estão bem abaixo dos outros estados, a população acaba reconhecendo, o negócio não é automático, como o Celso falou, também assim, até a resposta tem sido relativamente rápida em função da pandemia, mas na hora que nós temos a ciência, um instituto, pesquisa, universidades, com o fundamento e a parceria, a população fica muito mais tranquila e fica confiante, e é isso que falta hoje nesse país. Felizmente, em Butucatu, se podemos falar que isso existe hoje em dia, mas eu vou me atrever a falar, nós temos um ciclo virtuoso aqui em Butucatu, um ciclo virtuoso onde a universidade é parceira do poder público, através da prefeitura, na pessoa do prefeito municipal, Mário Pardini, as unidades da Unesp, a FMB, o IB, a FCA, a FMBZ, o HC, e eu vou além, nada, por trás de, eu vou me atrever a dizer isso também, por trás de boas unidades da universidade, nós temos boas fundações de apoio, certo? E as quatro unidades aqui têm boas fundações de apoio que cumprem o seu papel institucional, certo? Eu, eu, recentemente, acho que foi uma das últimas reuniões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eu ouvi uma fala, se não me falha a memória do presidente do tribunal, falando sobre a importância das fundações de apoio perante aos hospitais públicos. Então, é fundamental que se faça essa referência às fundações de apoio, em particular, nesse momento, a FAMESP, que é uma parceira, uma grande parceira, e que é uma das principais responsáveis pelo funcionamento do HC no formato que ele está aí hoje. Lembrando também que a FAMESP não nasceu grande. A construção da FAMESP passa por uma história, então, todos os gestores que transformaram a FAMESP ao longo do tempo, para que ela chegasse até o que ela é hoje, e que ela prestasse todo esse apoio, tem o seu mérito. Então, isso é planejamento, isso é visão de futuro, isso são pessoas que olham para frente, e é assim que nós temos que enxergar. Em alguns momentos, alguns, dentro da universidade, e até mesmo fora dela, enxergam as instituições, as fundações de apoio, como vilãs, ou como uma caixa preta, não tem caixa preta nenhuma. Eu já fui presidente da fundação de apoio da FMVZ, estou envolvido, de alguma maneira, com todas as demais fundações, fui presidente do Conselho Curador da nossa FAMESP, presidente não, me desculpe, fui membro do Conselho Curador da FAMESP, por muito tempo, e posso lhes afirmar, estas fundações são fundamentais. Então, esse ciclo, fundações de apoio, unidades, coesas, coordenação, planejamento, poder público engajado, tudo isso, é que faz de Botucatu, faz Botucatu estar numa situação, hoje, relativamente confortável, porque tem uma série de fatores aí que não estão no nosso conhecimento e nem tampouco ao nosso alcance. Então, eu enxergo isso, eu vejo isso, planejamento, é a palavra-chave, mas não é planejamento para daqui a um mês, um mês, dois meses, não, é planejamento para 55 anos, 57 anos, e assim por diante. Então, é o planejamento das pessoas que têm essa visão de futuro. Bom, foi, acho que os colegas colocaram muito bem essas, as boas interações, não é, não só nossas, entre os, a administração, entre a comunidade da Unesp, mas com a comunidade de Botucatu e região, em especial como destacado com o poder público, com a parqueitura municipal, com o legislativo, muito bem colocado pelos colegas, mas é interessante que acho que a pandemia ela expôs, assim, acho que é um grande desafio e expôs também um lado da comunidade, talvez um lado, eu poderia dizer, mais humano, né, então nós tivemos várias linhas de ação aqui no Instituto, ou mesmo nas outras faculdades, desde a arrecadação de alimentos, produção de álcool em gel, e essas ações interessantes que nós divulgamos, nós aceitávamos contribuições, e aí os exemplos foram, assim, impressionantes de como a comunidade, né, e aí não são só empresas ou empresas que detêm mais capital, possam, né, fazer doações, mas era uma pessoa querendo, ela ficou sabendo que precisava de frascos para fazer vazamento do álcool em gel, e ela não tinha os frascos, mas ela queria contribuir com 50 reais, ou com recursos, então foi fantástico isso no sentido da usina produtora de álcool querendo doar álcool, a empresa que fazia, que produz frascos querendo contribuir, a igreja da cidade vendo uma forma de poder contribuir também, o armarinho da esquina querendo doar linha para o projeto de confecção de máscaras, então essa, é interessante que essa, que essa, acho que a pandemia, eu diria que ela, eu não diria que ela criou uma oportunidade, mas ela abriu possibilidades que nós não enxergávamos que existiam, principalmente possibilidades de interações humanas, eu acho que isso, talvez, se é que nós vamos ter algo positivo depois de tudo isso, será essa humanização um pouco melhor das nossas comunidades, e isso é, acho que tem sido fantástico em Botucatu, e não poderia deixar de destacar que nesse momento acho que isso tem sido bastante significativo, não só pela contribuição em si que nós estamos fazendo, mas para a própria comunidade envolvida, acho que isso tem sido, a professora Kika que me corrija, tem sido uma excelente terapia, para nós mesmos. Eu queria acrescentar que a gente, isso realmente, eu concordo com tudo que foi dito, e queria reforçar isso que o César falou, do espírito de solidariedade, então, o hospital, por exemplo, recebeu doação de TNT, teve que comprar também TNT, e recrutou as costureiras da cidade que estavam sem uma fonte de ganho, então, trabalhando aí, algumas voluntárias, outras resultaram, recebendo, enfim, pela confecção dos aventais, que era um grande gargalo, os ditos EPIs, mas a gente teve aqui um bom problema, que eu diria, que assim, uma parte significativa dos alunos não queriam ir embora, eles queriam ficar aqui, e a gente não tinha, naquele momento, a gente não tinha EPI suficiente, o HC, o Hospital das Clínicas, falou, olha, nós não temos EPI suficiente, nesse momento, a gente tem que suspender, as atividades dos alunos, e aí nós ficamos com um grupo ainda assim, de alunos da medicina, da enfermagem, querendo contribuir de alguma maneira, e aí nós estabelecemos algumas atividades na linha da prestação de serviços, aí, da extensão universitária, então, eles ajudaram na vacinação da gripe, na divulgação de informação, na produção de informação, no atendimento nas unidades básicas de saúde, onde havia EPIs, né, e houve uma pressão grande para a gente abrir mais vagas, mas a gente não tinha, então, eu acho que é isso mesmo, quer dizer, que a pandemia, a pandemia, ela revela aquilo que a gente tem, né, para dar, né, e a gente teve, como o Wilkin já falou, quer dizer, muita coisa ruim, lamentavelmente, do ponto de vista do governo federal, não veio a resposta que a gente esperava, mas muita coisa boa e muita solidariedade de muitos setores da sociedade e de outras unidades da Unesp também. Professores, vocês bem pontuaram essa inserção social da Unesp em Botucatu, no município de Botucatu, contando com a parceria público-privada, e eu gostaria que vocês pontuassem, né, pegando um gancho na última fala da Kika, sobre os estudantes, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que gostariam de manter, né, esse diálogo interdisciplinar de atuação e contribuir nesse campo da saúde. Como que esse, como que vocês estão lidando com essa demanda da própria comunidade interna? Por dois vieses, primeiro, o teletrabalho para as atividades administrativas, com os servidores técnico-administrativos e os servidores docentes, e a dimensão do ensino, porque o professor César apontou no início da fala dessa nossa entrevista, que é o grande gargalo hoje da universidade se pensar isso. Então, olhando para cada uma das unidades, né, como que vocês, enquanto gestores delas, estão administrando essas duas questões efetivamente para que essas ações que vocês disseram anteriormente, sociais, de aplicação, de valorização da ciência, né, continuem em andamento, mas sem perder o tripé, a essência da universidade. É, falando aqui um pouco da experiência da FCA, porque o outro, né, situação nova que nós estamos passando é justamente a questão da quarentena e do isolamento, né, porque toda a parte da educação, desde o ensino fundamental, médio e superior às universidades, né, FATEGS, etc., também foram uma das primeiras que tiveram as atividades suspensas, né, e entramos já em quarentena, porque havia, de fato, um risco, quer queira, quer não, né, na área de educação existe o aglomeramento natural, em função das salas de aula e etc., tá, e aí havia todo esse questionamento, e aí a questão, né, tudo que já foi discutido, a questão, né, da curva, nós vamos ter um pico, nós vamos achatar, mas isso não ficou claro, e nós não sabemos isso com certeza, né, mesmo os estatísticos, né, de quanto tempo leva para, de fato, achatar a curva naquele sentido, isso pode levar, e já ficou claro, estão levando meses, e pode levar mais um ano, né, para que se a gente for considerar isso. E aí, justamente, aí criou toda também uma cidade junto, né, não só os docentes e servidores, mas realmente aos estudantes de graduação, pós-graduação, como é que vai ficar, né, vou acabar o semestre ou não, né, quando que vai começar, outra preocupação que nós temos todas as unidades aqui, e acredito que, né, nos outros campos da Unesca, os alunos de final, né, que estão nos últimos, nos últimos anos, né, e que muitos, né, o nosso caso aqui, praticamente, fizeram todos os três cursos de graduação, tem o estágio curricular que normalmente é feito externo à universidade, né, alguns já estão acertos, aí como é que nós vamos fazer isso, tá, e aí, e se esse distanciamento, como ele está sendo longo, a quarentena, também se a gente perder um contato, mesmo que remotamente, mesmo que virtual, junto com os alunos, é, acaba, né, perdendo conexões importantes que nós temos no dia a dia de trabalhos aqui, principalmente dentro da sala de aula, tá, e acho que todas as unidades, em algum momento, pensou isso no caso da FCA, né, nós já começamos a fazer as reuniões, na época, com os coordenadores de graduação, de pós-graduação, levantamos até onde poderia ser feita a questão do ensino, né, apesar, é muita crítica com relação ao ensino à distância, mas como a gente fazer isso remotamente, né, ou aulas online, ou gravada, mas conseguir passar uma parte do conteúdo, porque até então, cada um retornou também para as suas casas, e aí, né, a gente sabe, entende toda a situação, porque nós temos um universo muito grande de realidades dentro da universidade, temos, desde os alunos que, né, são das classes superiores, que tem, né, o quarto sozinho, com uma internet muito boa, que ele pode assistir a hora que ele quiser, e os alunos, que é aquele que não dá pra permanência estudantil, alguns, pra nós aqui, que moram na área rural, que mal têm acesso à internet diária, né, e aí, fizemos todo o levantamento, vimos quais são as restrições, vimos aqueles, a grande maioria poderia ter algum acesso, né, hoje nós temos 18 estudantes, né, das quatro unidades, que continuaram todo esse período na moradia estudantil, nossa moradia é pra 64, mas 18 permaneceu, porque eles não tinham condição de retornar às suas casas, e eles não poderiam ficar parados sem fazer nada, né, e aí houve um envolvimento de todas as unidades, as bibliotecas nossas tinham computadores, notebooks, né, ou netbooks pra ser emprestado, eles conseguiram ter esse acesso, estão acompanhando parte dessas aulas, logicamente, há disciplinas, há situações em que tem as aulas práticas, que essas não podem deixar de ser ministradas, mas é uma situação também nova, porque nós não podemos retornar hoje, quer queira, quer queira, qualquer universidade, há uma situação pré-pandemia, não vai voltar todo mundo aqui, por todo mundo na sala de aula, 40, 50, alguns 80 alunos, dependendo do curso, né, tem não, e aí, né, as aulas práticas, as viagens, que nós fazemos, todos os cursos aqui tem viagens, estamos hospitais, empresas, fazendas, né, outros institutos de pesquisa que nem estão aceitando isso, né, então, hoje nós temos que ter um outro cenário, pensarmos, né, que vamos, de algum jeito, quer queira, ou quer não, terminar esse semestre, não sabemos ainda quando, mas que nós vamos iniciar o outro mundo, talvez na mesma situação, porque tem docentes, servidores, dentro dos grupos de risco, ou por idade, ou por comorbidades, e que nós temos que considerar, né, a parte de biossegurança para os estudantes e para a comunidade nossa aqui de docentes e servidores. Então, de novo, são coisas novas que não estavam previstas, mas que nós vamos ter, e quer queira, quer não, essa questão que também havia um temor de muitos colegas dentro da universidade, inclusive, nós, dentro do campo, contra as aulas não presenciais ou atividades remotas, que isso, né, poderia causar um sufrateamento, não, a gente escuta esse discurso, inclusive, dentro da parte dos estudantes, mas, hoje, nós temos qualidade, né, do corpo docente, servidores, que dá para fazer, ministrar, para que os alunos recebam o conhecimento, tá, e que depois, nós vamos ter que resolver isso, ano que vem, não sabemos ainda, né, e estamos trabalhando, né, existe o comitê COVID, aí, central da reitoria, que também se preocupa com isso, né, estamos conversando atualmente, temos reuniões dos diretores junto com eles, porque nós vamos ter que criar toda uma nova metodologia, até, de fato, existir vacina, disponível para todos, para que a gente consiga fazer imunização, né, e aí sim, talvez, a gente comece a voltar na normalidade, então, mas a universidade não para, os alunos querem essa formação, e nós temos que, quer queira, pernão, né, num cenário totalmente novo, né, muitos de nós despreparados, falam isso pessoalmente, porque eu nunca tinha feito isso, e hoje eu faço, né, continuo dando as aulas, né, gravadas, etc, né, tudo que foi feito junto com a reitoria, né, usando o Google Suite, toda essa plataforma, a disponibilidade de gravações, isso tem facilitado, né, e talvez isso crie uma nova condição, né, um novo cenário, como o César já contou de outros casos, né, de a gente aprender com isso, né, e ver que talvez assim, não seja um bicho de sete cabeças, ou um temor, tá, mas que vai criar novas oportunidades, né, e talvez até atraem, atraem outros tipos de estudantes aqui para nós, que hoje, infelizmente, não conseguem ter acesso à universidade. Aproveitando, né, o Viu que usou uma palavra aí, uma nova oportunidade, eu não sei, sendo muito otimista, mas eu acho que essa pandemia nos abriu isso, né, uma possibilidade, ou exigiu que nós pensássemos diferente, eu acho que o ensino vem, a nossa ação em ensino vem bem de encontro a isso, mas antes de falar do ensino, eu gostaria de falar um pouco das nossas, da manutenção dos serviços essenciais, eu acho que isso também foi um grande desafio, porque, rapidamente, nós tivemos que, ao mesmo tempo, manter a instituição funcionando, no sentido, desde o primeiro dia que nós interrompemos o trabalho presencial, você poderia ligar em qualquer sessão do instituto, você poderia mandar um e-mail para qualquer dos nossos, dos nossos departamentos, e você seria atendido. Então, foi uma agilidade, eu acho que eu fiquei até impressionado como que, de fato, conseguimos articular isso, e a máquina continuou funcionando, né, atendendo a comunidade, porque várias ações, embora nós interrompemos a ação em sala de aula presencial, num primeiro momento, mesmo no nosso caso do IB, mesmo as atividades remotas, elas também quase não ocorreram, mas, rapidamente, nós conseguimos responder em relação a isso administrativamente, inclusive, aprendemos que é possível fazer muita coisa remotamente, do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista de ensino, eu acho que essa, acho que fica para nós uma maior lição, eu acho que estamos aprendendo ainda muito com isso, quando interrompemos as atividades presenciais, lá em 17 de março, aquilo foi como uma bomba, ninguém sabia o que fazer. Então, nós avançamos muito, como o professor Vilken colocou, eu posso falar por experiência própria, toda terça-feira, de manhã, tem ministrado minhas aulas, e tem sido, eu acho que uma experiência significativa. Isso substitui o nosso projeto de curso, de disciplina presencial? Não. Mas, oferece uma opção para o momento. Então, aqui, nós estamos, a partir de 17 de março, discutindo, amadurecendo, brigando, e esse processo, nós não temos ainda um modelo, não chegamos ainda a um modelo perfeito, mas estamos avançando. Eu gostaria até de usar um exemplo, pela primeira vez, eu estou há quase três anos e meio à frente da diretoria, à frente da congregação, indo já, posso dizer, para o final do mandato, há três anos e meio, eu nunca, nós nunca tivemos na congregação, todas as cadeiras dos alunos, todos os assentos dos discentes ocupados. E hoje, nós tínhamos todas as cadeiras ocupadas pelos discentes. Então, o desafio, eles se colocaram na situação que eles precisam participar. Acho que a pandemia cobrou isso. Ou você se envolve, e é isso, eu acho que se nós temos sucesso, se vamos ter sucesso, certamente, em relação a esse muito diálogo que está ocorrendo. e, de fato, como eu falei inicialmente, acho que o ensino é um grande desafio porque nós não tínhamos essa vivência, né? Ao contrário de outras escolas, talvez já trabalhavam com o ensino remoto, não é essa, essa nunca foi a filosofia da Unesco. Não sei se tem que ser esse direcionamento, mas, no momento, nós não podemos e não temos uma perspectiva de que retomaremos a essa atividade de ensino presencial num curto espaço de tempo. Então, na minha visão, nós temos que fazer alguma coisa e nós temos enfrentado isso. Ter uma comunidade, muito boa que quer dialogar de docente. O desafio não é só do discente, não é só, porque às vezes a gente fala muito discurso, nós temos que acolher o discente. Não, é acolher toda a comunidade. O docente também não é fácil, né, Wilkin? Sair daquele nosso modelo tradicional de aula, migrar para um sistema de interagir de forma remota com o aluno. Então, para o docente também é um desafio. E não é diferente para o nosso técnico administrativo, não é diferente para outros segmentos. então, acho que a gente tem certamente, nós estamos amadurecendo ainda e na questão de ensino eu acho que a Unesp tem muito a ganhar. Nós vamos sair dessa crise certamente com muito mais vivência. Não, eu não diria, simplesmente para resolver o problema da crise, mas certamente o nosso ensino daqui para frente, presencial ou à distância, não importa, ele vai ser diferente e vai ser melhor. Tá? Era o que eu gostaria de dizer. Eu queria contar para vocês que a gente, nós fizemos um levantamento junto com os servidores sobre as dificuldades, os ganhos e as perdas que eles acreditam, que eles estão tendo com o trabalho remoto. e teve uma dificuldade, é uma coisa curiosa porque os docentes têm uma rotina de trabalho doméstico já bastante, de trabalhar em casa, já bastante instituída e nem todos os servidores tinham. E aí tiveram um pouco mais de dificuldade de organizar o trabalho, inclusive com filhos que estão tendo aula, um único computador em casa que precisa ser compartilhado. Então, a gente fez o levantamento dessas dificuldades. Alguns servidores que têm muitas dificuldades de ler na tela, que precisam da impressão e não tem uma impressora em casa porque não fazia parte do rol das necessidades dele habituais. Então, a gente teve essa identificação e esse contato. E o que os servidores disseram que era mais difícil em termos da dificuldade do teletrabalho era não encontrar com os colegas, que foi uma coisa que a gente achou muito bacana. E, por outro lado, o bom era poder estar em casa e poder cuidar mais perto dos familiares. E com os alunos, a gente teve reuniões com cada uma das classes dos dois cursos e a gente teve uma reunião que foi muito importante com o centro acadêmico. por conta dessa discussão que o Wilkin falou sobre como o ensino à distância está ligado e a gente concorda com essa tese está ligado à precarização. Ele põe em risco a precarização da forma como grandes corporações da educação no mundo têm usado. Mas foi muito boa essa reunião que a gente teve com o centro acadêmico onde a gente pôde aprofundar que o problema não está na ferramenta de ensino remoto mas no uso que é feito da ferramenta e que para nós agora como já foi apontado com uma perspectiva de ainda da transmissão da Covid num futuro próximo vai demorar mais tempo do que a gente gostaria essa ferramenta remota ela vai ser importante para a gente e a gente tem que aprofundar a discussão o problema não é a ferramenta as ferramentas de tecnologia remotas para a gente estar em contato mas o uso que se faz disso é que pode marcar uma maior precarização ou não e como o Wilkin falou as atividades práticas e a realidade das nossas quatro unidades elas realmente tem que esperar o retorno e o retorno só pode acontecer quando a gente tiver taxas de transmissão na região mais menores do que a gente tem hoje bom acredito nós você está frente a quatro otimistas aqui todos que nos assistem também estão frente a frente a pessoas otimistas pessoas que enxergam que nos momentos de crise é que surgem as oportunidades então olhando para isso o ensino remoto emergencial é é uma é uma oportunidade definitivamente pensando nas nossas unidades aqui do campus de Botucatu é jamais ela vai ser utilizado de uma forma com uma uma forma de precarizar o ensino definitivamente jamais por quê porque nós temos cursos aqui que tem um nome a zelar que estão entre os melhores cursos do país certo então seria muita estupidez me permitam essa palavra a fazermos algo que venha a desqualificar os cursos que levamos todos esses anos para construir então nós não faríamos isso mas o que nós vemos o que eu percebo atualmente por parte de alguns docentes por parte de alguns de maneira geral as pessoas elas estão muito sensíveis e em qualquer qualquer motivação as pessoas ficam extremamente reativas então acredito que é o momento de nós pararmos pensarmos analisarmos a situação e vermos que temos um momento de exceção um momento de emergência e é o que nós temos para hoje porque não adianta as pessoas imaginarem que a semana que vem que o mês que vem ou que no outro mês nós retomaremos como ouviu quem disse as atividades normalmente aqui em Butucatu isso não vai acontecer e mesmo que retomemos essas atividades elas não serão da mesma maneira e as pessoas também elas a Kika pode me ajudar nisso daí as pessoas acreditam que os prejuízos são para os outros para mim não eu não posso ter prejuízo os prejuízos são para todos os prejuízos do ponto de vista financeiro do ponto de vista acadêmico do ponto de vista psicológico para todos então o que nós vemos hoje para todos os os discentes especialmente para os discentes dos nossos cursos de graduação há prejuízo ou melhor houve prejuízo há prejuízo e haverá prejuízo então isso tem que ficar patente para todo mundo ah eu não vou ter o mesmo curso que a turma do ano passado teve não vai definitivamente não vai porque não é possível porque não é justo porque não é correto ao mesmo tempo que também não é correto nós paralisarmos as atividades porque a fila continua andando como é que nós fazemos com os estudantes que querem ingressar nesses bons cursos do campus de Botucatu e da Unesp eles também tem esse direito então tudo isso precisa ser pesado né todos precisam parar pensar respirar tá e olhar o outro tá eu acho que essa é a grande dificuldade desse momento que nós estamos vivendo os nervos estão a flor da pele apesar de todo o tempo que as pessoas têm para reflexão tá mas elas precisam ocupar o seu tempo para que possam ter e raciocinar nesse sentido então a minha leitura a respeito daquilo que nós vivemos é vai demorar especialmente para a universidade pensando em Botucatu temos aqui 7 mil alunos temos um monte de residentes alunos de pós-graduação do Brasil inteiro até de fora do Brasil então vamos supor ao mês em agosto todo mundo volta aqui Botucatu vai explodir do ponto de vista da transmissão do vírus isso é uma irresponsabilidade isso não pode ser feito certo então ninguém em exissão de consciência deveria ter essa ideia na cabeça então agora também nenhum de nós que somos temos consciência vamos fazer com que haja aulas práticas online ninguém pode ser vou falar no meu caso como cirurgião veterinário ninguém aprende cirurgia online no máximo a gente faz uso do robô tá mas alguém vai ter que ensinar e fazer pro robô certo então é isso as pessoas precisam se acalmar entender que isso vai passar analisar com otimismo e ver que estas ferramentas como disse a Kika o Vilken e o César são uma oportunidade o ensino nunca mais será como antes nós nunca mais seremos como antes vou além mas algo de bom se é que há mas algo de bom nós podemos colher disso e vamos analisar tudo com otimismo se não nós não vamos manter as nossas atividades essenciais então se você vier ao campo de Botucatu a grama está cortada as coisas estão arrumadas tudo está quase funcionando quase funcionando dentro daquilo que está estabelecido pelas autoridades então nós procuramos manter dentro de tudo isso tudo quase funcionando né então nós estamos na linha de frente disso tudo nós estamos aí na na vanguarda de tudo que está acontecendo né e nós precisamos estar aí nós diretores especialmente né inevitavelmente nós acabamos sendo mais expostos mas faz parte né nós entramos nesse jogo e nós vamos ganhar professores a partir então de todas essas atuações para a gente finalizar esse bate-papo né como que vocês né opinam e reforçam algo que vocês já disseram sobre o compromisso da universidade pública e da ciência de qualidade no enfrentamento não só dessa pandemia mas de diferentes outras demandas sociais que urgem e solicitam e clamam por esse saber que vem majoritariamente de uma universidade pública e do porte que é a nossa Unesp Maíra na minha visão a universidade principalmente a pública ela tem um papel de transformação não é e às vezes esse papel ele não é muito percebido porque essa transformação ela chega a ser histórica não é não é aquela transformação imediata e mas ela ocorre sim no dia a dia e eu acho que a pandemia possibilitou que a universidade pública externasse isso o conhecimento ali adquirido no sentido a serviço da da comunidade eu acho que isso isso é bastante evidente na Unesp a Unesp ela é diferente ela está nos quatro cantos do estado muito diferente de uma universidade centralizada numa grande uma grande cidade a exemplo de Botucatu uma cidade de nem tão grande porte assim e um dos campos maiores da Unesp está localizado aqui então a Unesp tem esse papel dela desse poder transformador ele estar lá onde o povo está né então isso acho que é muito significativo e nesse momento acho que é isso que a pandemia nos expôs a um desafio e esse desafio ele nos está abrindo uma oportunidade no sentido de construirmos algo novo acho que isso é importante claro que nós não vamos construir isso tudo nada tem muita história como colocado aqui alguns campos da Unesp como esse nosso já tem uma história já aí de 60 anos alguns outros são mais antigos ainda outros são jovens mas cada um com a sua história acho que isso é importante respeitar a história de cada um a estrutura de cada um e trazer a sua contribuição e nesse momento eu acho que é isso a gente percebe claramente que a Universidade Pública ela consegue ela consegue responder e está muito bem colocado não só a Universidade Pública mas toda a estrutura está envolvida com a questão da produção do conhecimento da ciência se nós não tivéssemos essa estrutura consolidada ao longo de décadas décadas no país em relação à estruturação das universidades e dos institutos de pesquisa do sistema de saúde nós não falamos aqui do SUS tudo bem não é esse nosso nosso objetivo mas se nós não tivéssemos essas estruturas já muito bem segmentadas se nós estamos penando na pandemia mesmo com essa que eu considero excelente estrutura do SUS das universidades dos centros de pesquisa imagine que não estaria acontecendo conosco então consciência é isso é um investimento que começou quando fundaram o CNPq a CAPES na década de 50 mas que hoje nós podemos ter essa resposta e a sociedade precisa disso não existe uma vacina inclusive se existir a vacina e ela não for desenvolvida aqui nós vamos ter que pagar caro é isso que acontece quando você não investe em educação em ciência se você quiser um benefício você tem que comprar isso é muito custoso e vai ser custoso inclusive para nós se nós não tivermos essa se nós não avançarmos e por isso que defendendo cada vez mais esse o papel da universidade pública da produção do conhecimento da ciência e da formação de pessoas acho que é isso que está colocado no momento nós temos profissionais que foram formados na sua maioria ou na sua grande maioria pelas nossas universidades públicas e o conhecimento está aí sendo colocado no enfrentamento da pandemia não só do ponto de vista clínico mas inclusive como eu falei nós estamos amadurecendo um processo de um olhar diferenciado para ensino então não é só a produção do conhecimento científico biológico mas a produção do conhecimento na esfera das humanidades também eu queria pegar esse gancho que o César falou que é isso mesmo não é só nós somos um campus que tem uma pegada nas biológicas mas as ciências sociais as ciências sociais aplicadas e fundamentalmente nas universidades públicas elas elas têm dado enormes contribuições para a gente poder entender o que está acontecendo do ponto de vista de sociedade então essa também é uma contribuição fundamental da universidade e eu entendo que a universidade hoje ela tem que estreitar ainda mais as relações com o campo progressista com os outros atores do campo progressista pela defesa da democracia porque sem vivermos numa democracia não tem SUS não tem universidade pública não tem possibilidade de criação de transformação como o César bem colocou então eu acho que esse seria um reforçador aí para a gente em termos da universidade então Maíra só reforçando aqui como o César falou nós podemos ter duas visões uma sentarmos e ficarmos reclamando esperando ver o que acontecer e a outra quer queira quer não apesar de toda dificuldade de toda essa essa crise que nós estamos passando e sanitária que eu também sou otimista eu vejo a oportunidade e a oportunidade não é só isso que nós discutimos aqui eu particularmente quando eu tenho contato com os alunos mesmo no sistema online remoto mas tenho visto isso conversado com os coordenadores de curso de graduação mesmo de pós-graduação que essa questão hoje do distanciamento assim nós hoje damos muito valor eu falei para todos aqui semana passada nós tivemos a primeira colação online aqui da FCA por uma situação assim nós tivemos um número maior do que era antes do que acontecia na formatura de meio de ano nós tivemos um total quase 40 alunos dos três cursos e que precisavam colar o grau porque estão fazendo seleção para pós-graduação ou para empregos e precisavam de novo uma situação nova diferente e que acabou dando certo tivemos que criar um cerimonial dessa maneira pegando um pouco do tradicional com o novo mas todos acabaram foi transmitido os familiares cada um no seu canto então apesar do distanciamento físico nós temos que manter um pouco da aproximação nem que ela seja virtual logicamente todos nós queremos voltar num dia que a gente possa ter um contato social porque isso hoje nós damos valor hoje nós sabemos quão claro é isso para todos nós isso tem que ser continuado mas com relação principalmente aos estudantes nós temos motivado aqui em termos dos grupos de estudo os grupos PET as empresas juniores que eles também podem gerar conteúdo hoje não é só questão talvez é um outro cenário não vou atuar na comunidade local dentro de cada cidade que o Nesco está independente pode ser na área das ciências básicas ciências sociais nas exatas os foros alunos podem gerar por conteúdo de qualidade porque todo mundo vê está cansado de ver na internet um monte de blog um monte de vídeo YouTube de pessoas que fazem porque elas conhecem as ferramentas mas elas não têm o conteúdo e nós temos o conteúdo e hoje nós podemos inclusive mudar e passar informação de qualidade para toda a população que quiser independente do que for e aí a questão de novo é uma oportunidade que talvez mostre um outro papel que hoje nós consideramos só na presença física em congressos fazer eventos dias de campo qualquer coisa assim que a gente agregue e a gente atende aquele público ali hoje nós podemos atender um público muito maior e quem tem que levar isso não somos só nós docentes ou servidores são os estudantes porque eles vão ser já são dessa geração mas não é uma geração só de receber informação é uma geração que tem que gerar e levar informação de qualidade se isso a gente conseguir pelo menos isso implantar na cabeça de cada um essa semente aí de fato para toda a população ela vai cada vez dar mais valor do que a universidade pública acredito que essa esse momento que nós vivemos e que vamos viver é uma oportunidade excelente para que tenhamos um diálogo tá então é preciso dialogar tá é preciso haver um entendimento é preciso é preciso buscar saídas tá é preciso também que nós buscamos o acolhimento de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor acolhermos as opiniões as pessoas termos a sensibilidade né esse acolhimento passa inclusive por instâncias que estão acima de nós o acolhimento e o diálogo essas palavras elas se misturam tá com o poder público tá com o legislativo até mesmo com o próprio governo do estado não existia um canal de diálogo entre a universidade e o governo do estado hoje esse canal ele 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 está mais próximo tá por conta de tudo aquilo que nós estamos vivendo mas nós não podemos ficar ficar só com isso né no diálogo no acolhimento no momento da pandemia certo então é preciso que se construa algo duradouro tá a construção de uma universidade das unidades do campus de Botucatu da Unesp que é uma universidade definitivamente diferente de tudo aquilo que existe nesse país tá não existe nenhuma universidade nesse país como a Unesp tá e provavelmente nenhuma no mundo apesar da Unesp ter sido espelhada na Universidade da Califórnia a Universidade da Califórnia tá anos luz de diferença de nós infelizmente ou felizmente depende depende de quem pretende construir e depende daquilo que se deseja construir pra Unesp a Unesp tem algo na sua essência essa essa facilidade esse diálogo que já foi colocado por todos nós ao longo dessa dessa entrevista ao longo do tempo você essa palavra apareceu em várias oportunidades né então a Unesp tá próxima tá é aquele vizinho que você abre a janela ele tá ali pra te cumprimentar o diretor tá ao alcance do telefone celular do prefeito certo ao alcance do presidente da Câmara então tá tudo fácil essa é a Unesp tá e a Unesp precisa né urgentemente entender e se assumir como Unesp né e o poder público precisa entender também que a Unesp é importante e que essa construção que se pretende né por meio do diálogo por meio do acolhimento ela se faz de maneira conjunta tá a Unesp não se constrói sozinha não é assim que as coisas acontecem tá então é eu acho repito essa é uma excelente oportunidade né traz uma série de complicações inclusive do ponto de vista financeiro pra universidade a universidade vai passar maus bocados tem maus bocados pela frente não só a universidade né mas tudo todo o o serviço público de maneira geral né e acredito que nós precisamos pensar muito nisso tá pensar muito nas nos pandemônios que teremos pela frente hoje nós temos uma pandemia né podemos ter muitos pandemônios pela frente e a universidade precisa trabalhar isso pra que nós consigamos passar com menos dificuldades por estes pandemônios que nós teremos pela frente professores né a partir desse mapeamento né de como a universidade né se insere no caso de vocês explicitamente nos municípios né do interior do estado de São Paulo e vocês em Botucatu né é muito importante né que a comunidade tem acesso a essas informações perceba a lucidez que vem do campo acadêmico e a sua praticidade pra atuar em conjunto com a sociedade em conjunto com o poder público pra resolver ou ajudar né num primeiro momento a essas demandas tão urgentes como é o caso dessa pandemia gostaria de agradecer então mais uma vez a participação de vocês professor Celso professor César professor Carlos e professora Kika aqui no plantão Unesp Covid-19 muito obrigada e a gente acompanha mais informações da universidade as pesquisas as ações dos gestores ao longo de nossa programação e também em nossas redes sociais obrigada pela companhia e até a próxima